Neste momento, o Brasil depende da Índia para receber vacinas e depende da China para receber matéria-prima de vacinas. Não é uma situação confortável por causa dos rumos que o governo Bolsonaro deu à nossa diplomacia. O presidente e seu ministro das Relações Exteriores minaram as relações com esses países. Oh no, 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 oh Tchau, tchau.